Sextou e toda sexta-feira a produção traz pra vocês um médico pra conversar com vocês. A galera que cuida da nossa saúde, que cuida da gente na região e hoje é doutor Diego Dias Rosa. Doutor Diego Dias Rosa, médico cardiologista, é o médico do coração, viu, pra turma da roça aí, os tiozinhos já, é o médico do coração, ó lá fulano, senta aqui, vem escutar aqui, você que vive aí com esse problema aí, que tá com o joelho doendo, pode ser o coração, né, não, meu filho, é velhice mesmo, joelho doendo é velhice mesmo, não tem problema não. Mas vem escutar aqui que doutor Diego Dias Rosa, médico cardiologista, nascido em Caratinga, Minas Gerais, portanto um excelente conhecedor de queijo de Minas, né, que possui formação em medicina na Faculdade Suprema, em Juiz de Fora, essa faculdade forma um bocado de gente, doutor, hein? É verdade. É danada, que eu já entrevistei aqui uns três aqui, de Juiz de Fora, ou dois, Geliane, boa tarde doutor, boa tarde doutor, boa tarde Geliane. Boa tarde, Jota, boa tarde doutor Diego, desde já, eu te agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite, é, o médico cardiologista, assim, muito importante pra nossa região, e parabenizar também, porque essa semana foi o dia do cardiologista, né? Isso. Eu quero te parabenizar não só você, quanto os demais cardiologistas que nós temos aqui na nossa região. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde Jota, boa tarde Eliane, eu que agradeço pelo convite. E é isso aí, vamos, a gente tá aqui hoje pra poder falar um pouquinho de hipertensão, né, uma doença aí bem prevalente no nosso meio. Muito bem, doutor, doutor Diego, trabalha aqui em toda a região, viu? Trabalha em tudo quanto é canto da região aí, justamente porque gosta muito de trabalhar, é mineiro, se fosse baiano, trabalharia também, né, Geliane? Com certeza, tá trabalhando também. Os médicos baianos trabalham tanto quanto, os mineiros? Acho que o médico em si, né, tem uma carga horária muito, muito pesada, né, e já se forma sabendo que vai trabalhar um bocadinho. Então, se não gostar muito de trabalhar... A medicina não é muito bacana. É melhor continuar sendo estudante, doutor? Melhor, viu? É, carga horária é pesada. O cidadão acha que vou fazer medicina que é o topo do trabalho, né? Só se for. É o topo do trabalho. Vamos conversar aqui, conversando, hoje é sexta-feira, boa tarde, Potiraguá, boa tarde, Maquinique, Macarani e Tarantim. São cidades aqui tão pertinho da gente que indo pela estrada parece que é longe, mas se você pega o Google Maps, você vai ver que em linha reta é rapidinho, né? Mas boa tarde pra vocês e a gente sai em linha reta aqui nas ondas moduladas da FM, Nativa FM, Band FM, Baianão FM, Cidade FM, Itapebi, Nativa FM, Porto Seguro, boa tarde, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, boa tarde, Prado, Belmonte. Quando eu mando o alô pra cidade, já tô mandando também pra os povoados e as localidades dessas cidades, tá bom? Bom, boa tarde, Boa tarde, Itajimirim, Itapebi, Itabela, Guaratinga, Itamaraju, Jucuruçu e Itanhei e Companhia Limitada. Já vou começar perguntando a doutor Diego Rosa, Diego Dias Rosa. É mais conhecido como Diego Dias Rosas ou Diego Rosa ou Diego Dias, doutor? Diego Rosa mesmo. Muito bem. O que é hipertensão arterial, doutor? Então, vamos lá, Jota. Por definição, quando a gente fala em hipertensão, quer dizer o quê? Quer dizer que é uma doença crônica, tá? Onde ela aumenta os níveis tensionais do sangue dentro da artéria. Isso aí, por definição, seria hipertensão. E esses valores tensionais dentro da artéria, seria quando eles se tornam persistentes, tá? Acima de uma pressão 140 por 90, que seria o 14 por 9. Isso aí, por definição, seria hipertensão. Mas não é tão simples assim, tá? É... tem inúmeras variantes da doença. E eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, pra gente poder tentar passar o máximo para os ouvintes. Fique à vontade. Tá, jóia? É uma doença, assim, que... multifatorial, né? É... ela é uma das doenças... é uma das, não. É a doença mais prevalente, né? No nosso meio. É... por curiosidade aqui, um dado recente. No Brasil, temos aí, por volta aí, de 30 milhões de pessoas hipertensas. Isso corresponde a... 15%... 32% dos jovens acima de 18 anos, tá? Então, pessoas acima de 18 anos hoje, ela corresponde a 32% desses jovens adultos aí, certo? É... então, por ela ser a mais prevalente, infelizmente também ela é a que ocorre maior mortalidade, tá? Então, ela tá responsável aí, pela maior causa de morte hoje no Brasil. Rapaz, isso é terrível, né? E silenciosa? É uma doença silenciosa, doutor? Sim. É... Muita gente chega no consultório, ah, que eu sinto isso, que eu sinto aquilo, que eu tô sentindo a pressão alta. Infelizmente, a... a doença da hipertensão, ela é uma doença muito silenciosa. Ah, então quer dizer que ela não traz sintoma nenhum? Não. Tem alguns sintomas, mas são sintomas mais raros, tá? Não estão, geralmente, relacionados muito à alteração da pressão, não. A maioria das vezes, ela é silenciosa, sim. Doutor... doutor... doutor Diego Rosa, o... o... é... o que é que causa a pressão? Deixa eu seguir aqui o... o alinhamento. O que causa a hipertensão arterial, né? E quais são os sintomas? Tá, vamos lá. Por causa... é... hipertensão é uma doença multifatorial, né? Então, nós vamos ter... nós vamos dividir essas causas em causas modificáveis e causas não modificáveis, tá? As não modificáveis seria idade. Então, quer dizer que quanto mais velhos aí nós vamos ficando, a tendência à hipertensão, ela aumenta. Tem as causas genéticas, né? Ah, você vem de uma família de hipertensos, pai, avós. Então, também tem causas genéticas e também está relacionado com prematuridade, tá? É uma causa... um... 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 um bebê prematuro, é... ele também tem uma tendência a ficar hipertensos também. Essas são as causas não modificáveis. As modificáveis, aí, é extenso, tá? Tá relacionado à... obesidade, que é uma causa bem prevalente e tem aumentado nos últimos anos. Tá ligada à ingestão de sal. Então, aí... hoje a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza aí uma ingestão de sal por dia, em torno aí de 5 gramas. Se a gente for olhar uma média nacional, a gente consome em torno de 9, 10. Então, tá bem acima ainda da... da recomendada pela OMS. Tem a questão da ingestão de álcool. O excesso do álcool também, da bebida alcoólica, também torna-se uma... uma... uma tendência a hipertenso. Tem a questão do sedentarismo, tá? Então, se é uma pessoa que não pratica atividade física... o que que é considerado sedentarismo? É... que... vamos... vamos falar melhor. O que que a gente indica pra poder sair do sedentarismo? Aí tem... não é só ir numa academia e ficar uma hora lá fazendo atividade física. Não é só essa pessoa que não é considerado um praticante de exercício. Uma pessoa ativa, né, que corre aí mais ou menos em torno... que anda a 10 mil passos por dia, já é fora do sedentarismo. Ou que pratique 150 minutos de atividade por semana, tá? Você pode fracionar essa atividade ao longo de sete dias, mas é isso que é a recomendação hoje em relação ao... ao sair do sedentarismo. Tem as questões também genéticas, eu já citei como... como... o não modificado. Mas giraria em torno disso aí, ou seja, são várias as causas da hipertensão. Entrevistando outros médicos aqui, nós... os médicos explicaram que diabetes, como é meu caso... Eu, quando engordo, fico diabético. Quando emagreço, desaparece. É possível também, na hipertensão, esse tipo de... 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 esse tipo... O senhor falou que tem as modificáveis e as não modificáveis. Sim, vamos lá. A hipertensão tem... tem... basicamente, sim, dois tipos, né? A gente tem a hipertensão essencial, que é a hipertensão primária, tá? Que... ela... ela não tem um... uma cura, vamos dizer, sim. Ela é... é uma... não tem muita causa. A primária que é a... que responde a maioria dos hipertensos. E temos as classes da hipertensão secundária. A hipertensão secundária, Jota, ela... ela sim. Você descobrindo a causa, ela sendo secundária. E você tratando a causa, você tem chance de reverter, sim, a hipertensão. Um exemplo de hipertensão secundária seria a obesidade. A obesidade é uma hipertensão secundária. Talvez o paciente ficou hipertenso porque ganhou peso. E ele, reduzindo ali aquele peso corporal, ele volta ao estado normal dele de não hipertenso. Outra coisa seria doenças endocrinológicas, diabetes, ó... desculpa... É... hipotiroidismo, por exemplo. O paciente que tem problemas na tireoide, né? Distúrbios da tireoide, quando tratados, também podem reverter a hipertensão. E temos outras causas, como hiperodalceronismo, feocromocitoma... É... uma outra causa muito comum no nosso meio também, principalmente, já que a gente está falando de obesidade... Que é a apneia obstrutiva do sono. Que é uma causa bem frequente de hipertensos em jovens, tá? Tratando a apneia obstrutiva do sono, também você reverte a hipertensão. Então, existe, sim, causas reversíveis da hipertensão. E a Eliane? Eu acho que é meu caso, né? Quando estive no seu consultório, alguns meses atrás. E aí, quando eu perdi um certo percentual de peso, né? Foi feito todos os exames, né? Aquela bateria de exames que você solicitou. E aí você chegou pra mim e falou... Você não é hipertensa. Né? Você não fechou o meu diagnóstico. Mas eu já vim há algum tempo, né? Acreditando que eu era hipertensa, mas depois que foi feita uma avaliação de forma correta. E você chegou pra mim através dos exames e não fechou o meu diagnóstico. Ou seja, eu achava que eu era uma hipertensa para sempre. Como muitos pacientes acham, né? Fui diagnosticado como hipertensa. Então, eu vou levar essa patologia pro resto da minha vida. Quando a gente identifica uma alteração pressórica num paciente jovem, é interessante sempre buscar uma causa, né? E é uma das causas muito importantes aí. É a pneu absurdo do sono, sim. Ela é bem prevalente, sim. E a obesidade também. Olha só. Né, Juliane? A obesidade. É, doutor Diego. Existem, assim, picos hipertensivos? Tipo, um paciente, ele tem... Tipo, se estressa, a pressão sobe. Ou tá com algum problema emocional ou financeiro, a pressão sobe. Ele tem picos hipertensivos ou ele pode ser um paciente hipertenso? É, é, vamos lá. É, pico hipertensivo. Muita gente chega no consultório, muitos pacientes chegam falando que teve pico hipertensivo. E quando a gente vai investigar, não foi um pico hipertensivo. Então, assim, vamos tentar definir. O que seria um pico hipertensivo, tá? É, se ele tem um nível pressórico acima de 180 de sistólica e 110 de astólica. A partir do princípio que a pressão base do paciente, o basal do paciente, seja normal. E ela altere, brus, abruptamente. Sim, é um pico hipertensivo. Agora, diferentemente de um paciente que já é hipertenso, não tratado. Às vezes o paciente já tem um diagnóstico de hipertensão, não toma medicação corretamente. Tem níveis pressóricos já muito altos, elevados, em torno aí de 17, 16, 18. E apresenta alterações pressóricas. Isso não é pico hipertensivo. É uma pressão não controlada. São coisas diferentes. Às vezes o paciente não tem hábito de aferir a pressão. Não sabe nem a pressão basal dele. Esporadicamente vai e mede uma pressão. E a pressão tá 18 por 10. E aí? Isso foi um pico hipertensivo ou ele já é hipertenso de longa data? Então, não é tão simples assim, determinar um pico hipertensivo. Certo. São 13 horas e 15 minutos. 16 fechou agora. Nós estamos conversando com doutor Diego Rosa. Ele que é cardiologista. E falando pra gente hoje sobre hipertensão. Pra você que ligou o rádio agora. E chegou da roça esbafurido pra ligar o rádio. Boa tarde. Doutor Diego Rosa, médico cardiologista, falando sobre hipertensão. Doutor, como é feito o diagnóstico da hipertensão arterial? Então, vamos lá. Diagnóstico de hipertensão não é... Parece simples, mas não é, tá? Porque a pressão arterial, ela tem vários fenótipos. Tem vários tipos de hipertensão. Não existe um tipo só. E por ter vários tipos, torna-se uma investigação que tem que ser mais elaborada, né? Não é só uma simples medida de pressão no consultório ou uma medida casual em casa que você determina que o paciente é hipertenso, tá? Então, a gente tem que ter mecanismos pra isso. Temos hoje, bem acessíveis, alguns desses mecanismos, tá? Quando você tem uma pressão alterada, tá? O paciente chegou no consultório falando que mediu uma pressão, a pressão estava acima de 14 por 9 ou 140 por 90. Chega no consultório, você afere a pressão, ela realmente está acima de 140 por 90. Só isso não determina que o paciente é hipertenso. Ele pode ter a hipertensão do avental branco, que é uma hipertensão bem comum. O que seria isso? É aquele paciente que vai no posto de saúde, vai no hospital medindo a pressão. Apenas só de colocar o aparelho de pressão no braço, a pressão sobe, né? E ele pode não ser hipertenso. Como que faz esse diagnóstico, né? Tem um exame bastante conhecido aí, que é o MAPA. O que significa esse MAPA? É um aparelho, tá? Que é instalado no braço do paciente. O paciente fica com esse aparelho durante 24 horas. Esse aparelho fica aferindo a pressão, obedecendo um protocolo e programação desse aparelho. E com esse aparelho, ele te dá uma média pressórica de 24 horas. Ele te dá uma média pressórica do período de vigília, que é o período acordado. Ele te dá também uma média pressórica durante o sono. Através dessas médias, nós temos um valor basal, tá? Que a gente consegue diagnosticar se aquilo ali era uma hipertensão do avental branco ou se de fato o paciente está realmente hipertenso. Isso é uma das maneiras diagnósticas. Existem outros tipos de avaliação também, que é a MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. Isso aí também é um aparelho, tá? Um aparelho que já é calibrado, é um próprio aparelho lá do médico. O paciente vai na clínica, pega esse aparelho que já está calibrado e ele obedece um protocolo de aferições. E esse protocolo pode durar por três dias, por quatro dias. E o próprio paciente coloca o aparelho no braço e faz as aferições de acordo com o protocolo. E existe também o AMPA, que é a automedida da pressão arterial. Isso, o paciente pode usar o próprio aparelho dele de casa mesmo e ele obedece também um certo protocolo que é passado no consultório, tá? Qual que é a diferença da AMPA, da MRPA e da MAPA? A diferença é que tanto a AMPA quanto a MRPA não conseguem avaliar a pressão do paciente no período do sono, tá? Então, o único método que consegue é a MAPA. E o período do sono é muito importante na avaliação pressórica. Então, na grande maioria das vezes, o paciente já acaba saindo com um pedido de MAPA mesmo, pra gente poder pegar aquela hipertensão, talvez, do paciente dormindo. E Eliane, já fez isso aí? Já? Já fiz, sim, o MAPA, o ROTER, o teste de esforço, né? Que é o teste ergométrico. Então, justamente, né, pra saber se realmente era uma pessoa hipertensa ou se eu tava tendo algum outro fator que... É ou não é você? É hipertensa ou não é? Segundo o meu médico cardiologista, doutor Diego Rosa, eu não sou hipertensa e já resolvemos isso, graças a Deus. Tá certo. É bom saber disso. É bom saber disso. Doutor, quais os fatores que favorecem o surgimento da hipertensão arterial? Tá, é... Aquele como que a gente já falou, né? A gente citou, um pouquinho antes, quais são os fatores de risco, né? Que é o excesso de sal, o sedentarismo. Então, assim, quais os fatores que vão tornar o paciente hipertenso, que vão aumentar a chance do paciente ficar hipertensão? É justamente isso. O ganho de peso, o excesso de sal na comida, o sedentarismo. São coisas que vão... O paciente vai aumentar a tendência dele ser hipertenso. Então, como que a gente modifica isso? Tratando, né? Perdendo peso, tornando mais ativo, saindo do sedentarismo, reduzindo o sal da comida, diminuindo o estresse, tá? Que o estresse também é um fator de risco. Melhorando a qualidade do sono. Tratando a apneia obstrutiva do sono. Então, todos esses fatores são bem-vindos aí no tratamento não medicamentoso da... Eu tenho um amigo que ele é hipertenso, ele tem todos esses defeitos. Ele não faz um exercício físico, ele tem apneia do sono, ele tem refluxo, ele é um bocado de coisa. Eu sei que se fizer eu melhoro, mas nunca faz. E aí? E aí? Essa pergunta não está aqui no nosso roteiro, doutor. E aí? Como é que faz? Rapaz, é o seguinte, como a gente falou lá no início, que é uma das doenças mais prevalentes, né? É a doença mais prevalente no Brasil. Que mata pra caramba. Mata muito, tá? Ela é uma das principais causas de morte no Brasil. E vamos... Só pra você poder entender. Vamos falar de coisas mais concretas aí. AVC é a principal causa de morte por AVC. É a hipertensão. Representa aí oitenta por cento dos pacientes que tem o AVC. Eles... A hipertensão, ela está envolvida. Oitenta por cento. No infarto, é mais ou menos em média de sessenta, sessenta e cinco por cento dos infartados. São por causas hipertensivas. E doença renal crônica, que é a falta de filtração do rim, a insuficiência renal. Gira em torno aí de quarenta, cinquenta por cento. Então, assim, são doenças impactantes. Então, eu falo pro seu amigo aí que ele tem que procurar ajuda. Tô falando. Tenho falado. Tenho falado. Não é? É... Pois não, Juliane? O doutor Diego já acabou, né, adiantando também, né, que é muito importante também, sobre os riscos, né, que a pessoa hipertensa possui, que ele acabou de falar. E também tem uma pergunta aqui, as pessoas falando assim, a pessoa hipertensa e ingere bebida alcoólica. Pode e se pode, e se, quer dizer, na verdade não pode. Mas qual a bebida alcoólica que traria menos impacto pra essa pessoa enquanto hipertensa? Olha, assim, a questão não é o tipo de bebida. A questão é a quantidade de álcool ingerido, né. Você tem uma determinação, vamos falar em gramas de álcool não, que vai ficar um pouco difícil pra vocês entenderem. Mas, assim, pra se considerar menos impacto na ingesta de álcool, óbvio que você não vai indicar ninguém a beber, né, no consultório. Mas, assim, o que que seria saudável? Vamos considerar aí em torno aí de dois, três copos de cerveja, seria em torno de uma taça de vinho, e seria em torno de dois drinks de uma bebida destilada. Isso aí por dia seria o máximo, pra isso não se tornar um problema. Muito bem, são treze horas e vinte e quatro minutos, fechou agora. Tô começando com o doutor Diego Rosa, cardiologista, falando sobre pressão arterial, causa de trinta por cento das mortes de jovens e adultos no Brasil, não é isso, doutor? É isso. Pois é, tem uma pergunta aqui, o senhor já falou que uma vez diagnosticada, a pessoa pode deixar de ser hipertensa. Não é isso? A depender da causa, sim. A depender da causa. Uma coisa, eu queria deixar aqui, ô Jota, uma coisa importante que a gente deixou passar, na questão do diagnóstico, a gente falou, falou de diagnósticos, e a gente não explicou como fazer essas medidas de pressões, né? Sim. O que eu acho importante. Eu pego muito no consultório pacientes com aferições erradas da pressão. Então, geralmente eu pergunto, como você mediu a pressão? Ah, porque eu cheguei em casa e medi a pressão, e a gente escuta que não teve, não seguiu nenhum roteiro, não seguiu nenhuma recomendação pra poder medir essa pressão. Isso é muito importante, tá? A começar pelo tamanho do manguito. Manguito é aquele abraçadeira, né? Que a gente coloca no braço pra medir a pressão. É muito importante o tamanho correto do manguito. Pacientes que tem a circunferência do braço grande, e usa um manguito, uma abraçadeira convencional, um tamanho menor pro braço do paciente, isso você pode superestimar a pressão em 50 milímetros de mercúrio. Então, você pode dar um diagnóstico errôneo, errado pro paciente, por uma medida errada da pressão, por conta do manguito ser menor do que o recomendado pro paciente. Então, preste muita atenção na hora de medir a pressão no braço, se o tamanho do manguito está adequado pra circunferência do braço. Isso é um erro muito comum. Se ele for pequeno pra um braço grande, vai dar maior o valor do que seria? Sim, se o manguito for menor do que o permitido pro braço do paciente, vai superestimar, vai dar uma pressão bem alta, e às vezes o paciente não tem aquela pressão. Não, isso aí é um erro comum que a gente pega. Outra coisa seria a ingesta de estimulantes. Por exemplo, café. Você tá lá na recepção, tomou um cafezinho, e já mede a pressão em seguida. O café, a Coca-Cola, qualquer coisa, qualquer substância que tenha, cafeína, você tem que aguardar 30 minutos, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aguardar 30 minutos pra poder aferir a pressão. A cafeína, ela pode aumentar em 10 milímetros de mercúrio o valor da medida ali logo na sequência. Atividade física também. O paciente chegou, fez uma corrida de manhã e já foi pra poder medir a pressão. Após atividade física, é recomendado que se espere uma hora após atividade física pra poder aferir a pressão. Outra coisa também importante, às vezes o paciente tá lá na recepção, esperando a consulta, tá com a bexiga cheia, ou mesmo em casa, pra medir a pressão, tá com a bexiga cheia, vontade de fazer xixi, e mede a pressão. A bexiga cheia também pode ter um acréscimo de 10 a 15 milímetros de mercúrio no valor da pressão. Então, na hora de medir a pressão do paciente, tem uma série de questionamentos que a gente tem que fazer. Se ele tá com algum estresse naquele momento ali, se ele está sentindo alguns sintomas também, é muito importante. Às vezes o paciente chega, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor na nuca, eu tô com dor no peito. Você aferir a pressão de um paciente com sintomas de dor, você também vai ter acréscimos do valor expressório. Isso aqui ali, às vezes, não pode refletir o que o paciente é de fato em casa, uma pressão basal do paciente. pode estar alterada pelaquela dor. Então, a dor também é um fator que altera a pressão momentânea. Além da bexiga cheia, além do cafezinho, da atividade física. E olha o tanto de coisa que pode afetar numa ferição pressórica. E essa atividade física também inclui, você perguntar se o paciente chegou caminhando, se ele foi caminhando, né? Às vezes pensa assim, não, foi só musculação, chegou correndo, não. Uma simples caminhada, acabou de chegar, sentou, aferiu a pressão, ela pode dar um pouco alterada, né? Pode, sim. A recomendação que você espera é em torno de três minutos, né? Dois a três minutos. Um ambiente tranquilo, os dois pés no chão, as costas apoiadas numa cadeira. O paciente tem que perguntar se ele já foi ao banheiro, se ele tomou algum cafezinho. Então, assim, tudo isso aí interfere sim na medida correta da pressão arterial. Por isso é sempre bom ter profissionais no posto de saúde, né? Acima de tudo, atualizados, capacitados. E quem faz isso é a enfermeira, é o técnico de enfermagem, que naquela correria pode deixar de fazer essas perguntas e comprometer o andamento do procedimento do médico. Doutor, o que mais que a gente não sabe que é tão fácil? É, só por, assim, por falar em posto de saúde, a gente sabe da dificuldade hoje do paciente do SUS em relação à marcação de um exame como a MAPA, por exemplo, né? Aí, geralmente, a orientação é o paciente ir na unidade de saúde por duas semanas e aferir a pressão dele uma vez ao dia, se puder, duas vezes ao dia, e ele vai anotando o enfermeiro ou o técnico e depois dessas duas semanas, aferindo essa pressão dele de uma, duas vezes por dia, digamos que ele já fecha o diagnóstico. Esse diagnóstico é errôneo? Olha, é difícil responder isso aí. Tem que ser passado por uma avaliação, tá? Um paciente... A recomendação é o seguinte, vamos simplificar. O paciente detectou alguma alteração pressórica numa medida casual, a recomendação é que se procure um especialista, porque isso vai ter que ser investigado. É importante o paciente não ficar preso apenas em sintomas. Tem gente que... Tem gente não. A grande maioria das pessoas só lembram de medir a pressão quando estão sentindo alguma coisa. Ah, só meça a pressão quando eu tô com dor de cabeça, só meça a pressão quando eu tô com dor anul. Que óbvio. Se ela medir a pressão nesses momentos de dores ou de algum tipo de sintoma, a pressão vai estar alterada e a gente não vai conseguir entender se aquela alteração, ela é por conta do sintoma que ele tá sentindo naquele momento ou se aquela alteração já é um hipertenso já de longa data e não sabia. Então, assim, encontrou uma pressão numa medida casual acima de 140 por 90, é recomendado que procure uma ajuda de um profissional pra realmente fazer um diagnóstico correto, tá? Não é tomar o remédio que o vizinho toma, que a mãe toma, que o tio toma, porque a pressão tá acima de 140 por 90. Não. Não é pra fazer isso. Tem que procurar ajuda porque pode não ser nada, né? Não pode não ser. E pode ser um hipertenso, de fato, que vai ser necessário alguma investigação pra saber se ele já tem alguma lesão de órgão-alvo, pra saber se ele já tem outras alterações. Muito bem. Doutor Diego Rosa, médico e cardiologista, falando pra gente aí sobre hipertensão. Doutor Diego, medicamento. medicamento é algo muito, muito perigoso, porque tem um cidadão que o senhor passa e ele não toma e diz que tomou. Isso. Toma fora de hora, esquece de tomar. indica pro vizinho, pra mim. Indica pro vizinho, pro parente. Então, vamos lá, questão da medicação. É uma queixa muito comum no consultório eu escutar que, ah, porque eu já tomo esse remédio há 20 anos e o remédio perdeu o efeito, né? Tem isso? Tem. Tem muita gente que chega falando isso no consultório. falar que o remédio perde o efeito pode até, pode até perder sim, só que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira causa de descontrole pressórico. A principal problema que nós temos hoje no tratamento da hipertensão é a adesão. O paciente não toma a medicação correta. E isso acontece na grande maioria dos pacientes. Então, assim, o paciente chega no consultório e a pressão está descontrolada e você questiona e aí se está tomando a medicação correta, está tomando tudo certinho, ele fala que está. E quando a gente vai conferir, pede para ele explicar como que ele está tomando a medicação, é difícil acertar. Na maioria está tomando errado. E vem culpando que é o remédio que já toma há 20 a 30 anos que perdeu o efeito. Na maioria das vezes, não, não é a principal causa. Complicado, hein? Complicado. Para vocês que são da área de saúde, precisa das informações precisas, né? É. Que a pessoa fale a verdade. E aí, ele chega com essa história já pedindo, ah, doutor, muda meu medicamento aí que esse aí não serve, não. É, é o problema maior que nós temos hoje no controle da grande maioria das doenças crônicas, né? É adesão ao tratamento. Assim, o paciente não esquece de tomar, o remédio acaba, ele esquece de pegar inúmeras causas em relação a isso. É bem frequente. A adesão é bem ruim. É essa coisa de genérico, similar e o medicamento original. Referência, né? Referência, doutor. É, assim, é, isso, isso aí, ô, 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 Jota Basta, a gente vai entrar num tema bem polêmico em relação a referência, genérico, similares. o mais importante, eu acho, é o paciente seguir a orientação, tá? Seguir o tratamento que o médico passou. O médico passou, tá bom pra ele, não é isso? Tomar a medicação, é, 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 fazer o básico, fazer o feijão com arroz ali. O que eu queria chegar é nessa coisa do cidadão confundir o, o, o cidadão do balcão da farmácia com o médico, né? Eu queria, eu queria chegar aí, porque é algo sério, não, não, não é, não é uma dorzinha de cabeça, é algo sério, é a pressão, é a causa que mata trinta por cento de jovens e adultos, né? Só, só pra você, só pra você entender, é, tem um dado levantado agora pela, pela sociedade brasileira de cardiologia, que apenas, ó, de, vamos lá, trinta e dois por cento, é, de, de pessoas acima de dezoito anos são hipertensos, né? A gente falou isso no início, trinta e dois por cento são hipertensos, né? Desses trinta e dois por cento que são hipertensos, que daria o que? Mais de trinta milhões aí, apenas dez por cento faz um tratamento regular, dez por cento, ou seja, noventa por cento dos hipertensos não faz um tratamento correto da hipertensão, e aí, por isso que a gente tem esses números alarmantes, né? De causas de AVC, causas de infarto, infarto em insuficiência renal, o menino morreu, jovem, pô, jovem, é, é, é um dado bem relevante, não é? É jovem, Geliane, ali, nosso vizinho, trinta e nove anos, comendo uma pizza, assistindo um filme, infartou, e foi embora. É infarto fulminante. Pode ser que ele, não, nunca soube que tinha problema de hipertensão, doutor, é possível essa coisa, ser mascarada, a hipertensão? É possível, inclusive existe um fenótipo da hipertensão, um tipo de hipertensão, que chama hipertensão mascarada. Olha aí. Existe. É um, eu vou definir ela aqui melhor, é aquele paciente que chega, às vezes, no consultório, falando que mediu a pressão no trabalho, mediu a pressão ao longo do dia, a pressão estava alta, e ele chega no consultório, e a pressão está normal. Aí você fica naquela, né? Será que o aparelho do paciente, está errado, será que ele está medindo a pressão errada, e essa pressão no consultório normal, a gente pede exames complementares, de fato, você vê que tem alguma coisa ali, ele já tem uma alteração do coração no eletro, ele já tem alguma alteração, talvez, da filtração renal, e aquela pressão normal no consultório, então, você tem que fazer uma busca ativa, você tem que fazer uma mapa, por exemplo, para poder pegar aquela hipertensão mascarada, e é uma hipertensão de risco, altíssimo risco, que ela te engana, e por isso que ela chama mascarada. Ela chega no consultório e a pressão está normal. Só voltando um pouquinho, que mandaram mensagem aqui, falando assim, que assim como tem pacientes que não seguem o tratamento à risca, tem aquele paciente também, começa a fazer o tratamento direitinho, e aí a pressão dele baixa, tipo assim, volta ao normal que era antes. E muitos pacientes pensam assim, a minha pressão baixou, não preciso mais do medicamento. Qual a orientação que a gente dá para ele? Então, a pressão controlou, se ela foi bem diagnosticada, passou por todo, uma avaliação cardiológica, foi realmente confirmado que o paciente é hipertenso, ele inicia o tratamento, e a pressão está controlada, quer dizer que ele não é, quer dizer que ele continua sendo hipertenso, só que ele é um hipertenso com pressão controlada, né? E ele não deve interromper a medicação, vamos supor que o paciente perdeu aí 10% do peso corporal ao longo do tratamento, se passaram aí em torno de um ano de tratamento, e de fato a pressão dele começou a ficar muito baixa. Mesmo assim, ele não deve suspender a medicação sozinho, ele deve passar por avaliação e rever o tratamento, porque se a causa da hipertensão dele foi, e o excesso de peso e o tratamento dele foi eficaz, assim como perda de peso, ele saiu do sedentarismo, a pressão de fato pode ser que controle, ele não precise mais de tirar, de manter o uso dessa medicação, mas isso deve ser feito por um profissional, que tem que ser avaliado diversos fatores. Não suspender sozinho, né? De jeito nenhum. Esperar uma nova reavaliação. É algo pra se levar a sério, hein? Leva a sério. Maior causa de mortes no Brasil, entre jovens e adultos. Então não tem essa coisa de só velhinho que tem problema de pressão, tem jovens também que tem problema de pressão, então é do tipo que apaga sem mandar recado, né? Doutor, mais informações pra gente? Olha, Basta, a gente deu uma, acho que a intenção da entrevista, eu acho que a gente conseguiu atingir, tá? Passamos aí as orientações básicas, né? De um diagnóstico, das orientações de seguir um tratamento, as causas da doença, como evitar a hipertensão, eu acho que foi, tá bem elucidado. Tá muito bem, muito bem, muito bem elucidado. É, doutor, qual é o Instagram do doutor? Aqui o pessoal depois fica ligando, pedindo o Instagram, o Instagram, isso é pra fazer aquela consulta, pra marcar a consulta, pra se orientar, até porque não é apenas, seu ramo não é apenas pressão arterial, o senhor é cardiologista, e aí a gente quer convidar o senhor, uma hora dessa, pra vir falar sobre coração, não é? Sem música sertaneja. Saúde e paz. É isso aí. Mas o, 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 eu não sou muito, Adepto de Instagram não? É, eu tenho lá, às vezes posto algumas coisinhas lá, mas eu não sou muito de fazer postagens, e não tenho tantos, mas aqui, tem a clínica, né, doutora Camila Reis? Isso, isso. E aí você consegue conversar com as meninas, né, pra estar agendando pra eles. Clínica doutora Camila Reis. Isso, é o Instagram. É o Instagram também. E consultórios médicos no Piqui, não é isso? Ah, sim, o, o Instagram é doutora Camila Reis. Isso, D-R-A Camila Reis. Camila Reis, pronto, tá certo, pra marcar aí com o doutor, que vai chover de gente aí, na região, querendo tratar, minuciosamente, da pressão, doutor, porque vem uma série de coisas, pressão, diabetes, tudo isso, quando culmina e pega o cidadão, ele fica em situação difícil, né? É, fica mesmo. E hoje a gente tem acesso fácil, né, com os tratamentos, hoje não tem desculpa, né? Não tem. Não tem mais aquela desculpa, ah, mas eu não consegui comprar a medicação, hoje você tem todas as medicações aí, na farmácia básica, na farmácia do governo, né? A farmácia do convênio federal aí, das farmácias, então assim, não tem hoje, não tem desculpa mais, pra poder não tomar a medicação. Não tomar o remédio, né? Obrigado, doutor, doutor, suas considerações finais, doutor Diego Dias Rosa, médico cardiologista. Queria pedir, assim, como recomendação, que todos, né, isso serve pra todo mundo, né? As orientações em relação à atividade física. Eu acho que seria isso o recado. Melhorar a capacidade funcional, hoje é uma das coisas mais importantes, né? De preditores de qualidade de vida, de redução de mortalidade, é a capacidade funcional. E pra isso, fazer atividade fixa, exercitar, fazer atividade física, o esporte é bastante importante aí, é o recado de hoje. Uma caminhada, uma qualquer coisa assim. Ativo, ser ativo, né? Exatamente. Sair do sofá? Sair, despregar a bunda do sofá, né? Dá até uma música. Jeliane, se não for pra irmã, dá. É, só corrigindo aqui, o Instagram é DRA Camila M Reis. Ah, sim. Que é o Instagram que consegue falar com as meninas. DRA Camila M Reis. Exatamente. Camila M Reis. Mandar um abraço, né? Pra as meninas lá da clínica, são muito educadas. Acabei esquecendo de perguntar o nome delas, doutor Diego. É, só consultar na, 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 as meninas, né? Lá na clínica, doutora Camila M. Exatamente, um abraço pras meninas, que ela tava sempre em contato comigo, né? Vendo uma agenda, eh, eh, pra doutor Diego vir aqui, porque a gente sabe que eles, né? Tem uma, uma vida muito corrida, e muitos deles, no horário de almoço, sexto-horário, por exemplo, lá no consultório, atendendo, né? Hoje ele arranjou essa horinha pra vir conversar com a região. Elas conseguiram lá, é. Com a agenda dele, tirou essa horinha pra nós, e abraço pra ela, doutora Camila também, e doutor Diego, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, e tenho certeza que foi muito proveitosa a sua entrevista. Ah, tá, obrigado, e bom final de semana a todos. Cuide da pressão. Isso. Não é? Se exercite. Se exercite. Se exercite.